Lançado em um evento virtual, os novos uniformes do Santos para a temporada de 2020 a 2021 foram apresentados de forma inovadora através da internet e no Santos TV um evento que uniu de forma remota torcedores e jogadores. Entre as principais novidades no design da nova camisa estão listras laterais da cor azul e um novo contorno nos números e nomes impressos na parte de trás dos uniformes. Apesar dos jogos estarem suspensos, as camisas começam a ser vendidas nesta quarta-feira, dia 20, diretamente na loja online do time, a Santos Tour e por R$ 249. Mesmo ocorrendo de forma online, o evento contou com a participação virtual de alguns dos ídolos do time, como Renato e Giovanni, além de Taizinha, das Sereias da Vila, da atriz Pati de Jesus e do cantor MCWM. Como forma de promover o evento, ao longo da semana o Santos realizou inúmeras enquetes entre os torcedores para compreender a preferência dos fãs, questionando se eles preferiam a opção branco ou listrada. Como opção em branco foi a vencedora das enquetes virtuais, os dirigentes decidiram que ele será utilizado pelos jogadores do time no primeiro jogo, a ser confirmado, após o retorno das atividades esportivas. Por hora, as atividades esportivas de contato seguem suspensas, incluindo futebol. Então, apesar da expectativa por ver os novos uniformes em campo, ainda não há uma previsão de que isso ocorra, já que o estado de São Paulo segue em quarentena até o final de maio e sem perspectiva da retomada de atividades esportivas. Tchau! 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 Tchau!